E aí, gente, hoje eu vou falar desse livro que eu ganhei do meu namorado de 2008, do Mengele, o último nazista. Vou trazer alguns esclarecimentos de várias questões que às vezes as pessoas pensam sobre o Mengele, sobre outros nazistas e sobre o que aconteceu depois que a guerra terminou, assim, né, depois que a Alemanha foi tomada. E vou contar também praticamente toda a vida do Mengele. Então, o Mengele era um jovem aspirante a cientista, na verdade ele era bem culto, ele sabia de todas as coisas, ele apreciava muito a arte, gostava muito de boas músicas, bons quadros, ele gostava muito dessa coisa, assim, cultural. E ele era um jovem muito arrumado, muito cheiroso, muito, como é que eu posso dizer, carismático, tanto que alguns judeus conseguiam ter uma empatia por ele, mesmo ele sabendo, assim, das coisas que ele fazia pro povo dele, né. Então, ele conseguia enganar bastante, assim. Ele era conhecido como o Anjo da Morte, principalmente por causa de Auschwitz, que, nossa, ele fazia horrores quando as pessoas estavam sendo escolhidas ali, que tinha a fila que eles saiam dos vagões, né. Ele adorava, era o que ele mais gostava, ficar ali parado, escolhendo quem ia pros testes que ele inventava, que eram absurdos, em humanos, né. E quem ia pra direto pra morte e quem ficava no campo. Então, ele adorava ter aquele poder, aquela coisa, assim, de eu escolho, eu sou Deus. Assim como os terríveis experimentos que ele fazia. Eu não sabia que ele era fissurado em anões, eu achava que era só em gêmeos, mas ele era extremamente fissurado em anões também. E ele gostava muito de entender as coisas por trás. Só que tem um viés sexual nisso tudo, que eu também não sabia antes de ler o livro. Que ele sentia um prazer sexual em tudo que ele tava fazendo nas bizarrices. Vou começar pelas torturas absurdas e experimentos, então. Ele gostava muito de fazer, eu achei até bem curioso, por isso eu sabia que aquele filme da Ilsa, da SS, o She Wolf, eu tinha certeza que ele tava retratando várias coisas que aconteciam, que tu olha o filme e tu pensa não, isso não é real, que é um filme meio pornográfico, mas era real, sim. O Mengele adorava escolher as suas vítimas, falando para elas se pelarem ali na frente dele, ficarem completamente nuas, tanto homem quanto mulher, para que ele conseguisse também tirar todo o orgulho da pessoa, tirar tudo que resta ali naquele ser que já não tinha muita coisa naquelas condições. Então ele queria, sabe, tirar tudo que tivesse ali de um sentimento de humanidade, uma coisa assim. E ele também se excitava muito fazendo isso, ele achava o máximo ele estar mandando nas pessoas e mandando fazer essas coisas e poder escolher quem faz o que, enfim. Acontece uma série de experimentos, ele se via algum gêmeo, já pegava, já falava não, você vai fazer parte do meu projeto de pesquisa e tal, e enrolava a mãe, a mãe achava que agora meu filho está seguro e a mãe já ia direto para o forno. Então era realmente uma coisa horrível. Nesse livro tem vários relatos de judeus que sobreviveram e é bem triste, assim, de ler. E vamos, então, o que ele fazia, né? Ele tirava diversas vezes sangue sem precisar. Tinha crianças com o braço já todo marcado de seringa, porque ele tirava muito sangue sem precisar. Ele fazia experimentos com os olhos, porque ele acreditava que... Por que que um irmão tem o olho azul e o outro tem o olho castanho? Ele gostava muito também de pessoas com heterocromia, que é um olho de cada cor. Normalmente, azul verde, azul e castanho. E ele se interessava muito e ele queria estudar a fundo o porquê disso. Mas em várias passagens do livro mostra pra gente que, na verdade, ele só queria fazer mal mesmo. Ele podia até ter um fundo ali científico, mas ele queria causar dor e entender a grosso modo o que estava acontecendo. Porque ele fazia coisas de uma forma, assim, muito bruta. Ele não tinha noção do que ele estava, parece, fazendo. Tanto que falaram, assim, isso não parece que foi um médico que fez. Ele fazia, cortava as pessoas, anestesiava de qualquer forma. Nem anestesiava, né? Mas eu acho que em casos mais extremos, enfiava a agulha de qualquer jeito, coisa assim. Então, de um lado a gente tem esse jovem galã de bigode cheiroso que as judias adoravam. E, por outro lado, tem esse médico maluco. Tem uma passagem que a judia cita que ele realmente era muito cheiroso. E ele fazia isso de propósito pra mostrar o quanto elas eram promíscuas. Porque elas estavam ali sem poder ter relações, sem poder falar com homens ou coisas assim. E ele passava cheiroso e bonito. E elas ficavam enlouquecidas por ele, mesmo sabendo o que ele fazia. Então, ele tentava despertar esse sentido animal das pessoas pra depois atestar ali a tese dele. Que sim, elas não passam de prostitutas, que nem ele chamava. Prostitutas sujas, não sei o que. Mas, voltando aos experimentos, né? Ele tentava arrancar os olhos das crianças. Ele tinha uma coleção de olhos, principalmente de crianças gêmeas, num pote e cabeças e coisas assim que ele retirava do corpo e ele levava pra perícia pra ver se era igual. Ou, na verdade, ele tinha um joguinho ali de olhos que ele gostava muito numa estante de colecionar olhos. Eu nunca vi alguém colecionando olhos. Isso, pra mim, me soa como algo num serial killer colecionando souvenirs, né? Então, nossa, ele fazia horrores. Ele era frio. A gente também vê nesse filme da She Wolf aí que... Eles tentam tirar a pele da pessoa numa banheira. E isso acontece também no livro. Eles retiravam a pele das pessoas tentando mantê-las vivas, tentando deixar os músculos uma bizarrice. Eles tentavam ver o quanto aguentavam antes de ter hipotermia. E se tivessem hipotermia, que era óbvio, porque eles botavam as pessoas abaixo de zero, eles tentavam reaquecer a pessoa ali. A maioria morria. Eles também... Alguns judeus falaram das marchas que tinham, assim, abaixo de zero às três horas da manhã. Eles dormiam, vamos dizer, onze da noite. Às três da manhã acordavam pra marchar três horas. Depois parece que voltavam pros galpões lá e dormiam mais uma hora. E acordavam pra trabalhar ou morrer. E sem comida, né? Sem a ração deles. Então, nossa, era horrível, horrível. Tem até alguns judeus que já, na época, aprenderam a como sobreviver um pouquinho mais. Falando que você era irmão ou que você era nova. Então, ele não te mandava direto pro forno. Mas, nossa, devia ser uma coisa terrível, assim. Eu já tinha ouvido falar sobre as coisas que ele tinha feito, sobre tudo do nazismo, né? Já estudei bastante sobre isso, mas não imaginava que chegava a tanto. Porque, além de ele ser muito maléfico, ele ainda conseguia querer mexer nesse lado, assim, das mulheres. E queria ser o galã lá do Josh V. Passando agora um pouco a história, porque o livro se deteve bastante essas coisas das experiências, de relatos de judeus. Mas também não quero fazer um vídeo de 50 minutos, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho o que aconteceu. Terminou a guerra, um pouco antes, ali, um ano antes de terminar a guerra, o Mengele já tava sentindo que o negócio não tava bom pro lado dos nazistas e resolveu dar no pé antes de todos. E isso, na visão do Hitler, era horrível, né? Não podia deserdar, assim, de repente, no meio da guerra, ainda mais uma pessoa numa alta, alto escalão lá, num cargo tribom da SS. Mas, enfim, ele deu no pé e foi com a ajuda de uma judia. Pasmem. Foi com a ajuda de uma judia que parece que ele tinha um aferro. E isso já me deixou, assim, nem sei, não tem nenhuma expressão. Eu fiquei assim, como assim? Como assim? E aí, em troca, ele ajudou essa judia também a fugir e a se manter num gueto lá que... na França, se eu não me engano. E sempre tem essa controvérsia que os nazistas vieram ou não pra América do Sul. Esse livro vem nos mostrar que, sim, eles vieram pra América do Sul, muitos, e o Mengele foi um deles que veio pro Brasil, né? Ele primeiro parou na Argentina, se fez ali na Argentina, usava o nome dele na Argentina e ninguém dava bola. Depois terminou a guerra. Ele continuou na Argentina há um tempão até começarem a caçar ele e começaram a caçar um amigo dele. E aí o negócio esquentou pro lado dele. Porque o Adolf Eichmann, acho que é assim, Eichmann, também estava fugindo ali e o Mossad quis um julgamento em Israel pra os nazistas que ele conseguisse caçar e ele resolveu, não, eu vou caçar os nazistas agora, vou levar pra Israel e eles vão ter ali no meio dos judeus um julgamento que eles merecem. E então ele, à luz do dia, sequestrou esse cara, levou pra um apartamento e fez várias perguntas sobre o Mengele. Onde que ele tá? Cadê ele? E o cara não disse muita coisa, então o Mossad já começou a ameaçar a família dele e não deu em outra, ele foi sequestrado e foi julgado em Israel. Claro que as autoridades não gostaram muito disso, porque ele foi contra a lei, né? Ele não usou os meios legais pra isso, mas eu achei bem certo. Então, ele foi fugido pro Paraguai, foi pro Uruguai, tentando reaver algum lugar que fosse seguro pra ele, mudou de nome diversas vezes, fez cirurgias plásticas pra ficar diferente e eu achei uns fatos bem interessantes. A Alemanha já tinha muitas ideias, além do tempo da guerra. Eles já estavam pensando em fazer o Libra's Run, que é tipo o espaço vital. O mundo inteiro eles queriam conquistar. Toda a América do Sul. O Hitler gostava muito da América do Sul, da Argentina, porque parecia muito com a Alemanha em alguns aspectos. E então, o que me chamou a atenção é que já tinha um nazista infiltrado no Paraguai, que era o Werner Jung, e ele já tinha sido mandado antes da guerra terminar pra lá, pra começar a implementar um pouco do nazismo e, sabe, fazer com que as pessoas, né, começassem a ficar devotas do nazismo. E meio que sentiu terreno, né, falando em português, bem em português mesmo, sentindo terreno. O mais engraçado, que eu achei bem curioso, é que o Mengele casou com a cunhada dele, mas só porque aconteceu ali do irmão morrer, então ele resolveu continuar com os negócios na família, ele deveria então casar com a cunhada, né, que, jocosamente, isso é um costume judeu, que pra manter os negócios na família, tu casa com a tua cunhada, com teu parente lá, pra continuar tudo na mesma coisa. Então, isso foi outro fato que o livro nos mostrou que quanta hipocrisia, né, e quanto o Mengele se aproximava dos judeus e tinha até a amante judia no campo de concentração. Então, antes da Segunda Guerra começar, o nazismo já tinha sido inserido no Brasil, e isso me deixou chocada, por todo o Brasil e por toda a América do Sul aqui, e no Brasil já tinha mais de 50 mil estudantes matriculados em escolas nazistas. Mas, ainda bem que não deu muito certo, né, mas é que ele queria, o Hitler queria, que a juventude hitlerista tanto da Alemanha, tanto do mundo inteiro ficasse do lado dele, então com a juventude ninguém poderia, né, porque ele seria o futuro da nação, que era sempre o que ele pensava, vou atingir primeiro a juventude que vão me ajudar no futuro. Mas, imagina se isso tivesse dado certo, porque hoje em dia, olha quantos neonazistas a gente vê até no Brasil, lá na Alemanha, cheio de neonazista também. Então, é muito complexo isso, né, imagina se tivesse dado certo lá. Agora vou trazer alguns fatos que eu achei interessante também, que o Himmler teve uma ideia de colocar os judeus presos na ilha de Madagascar, certo? Todo mundo riu da cara dele e, né, inventaram lá a operação final, a solução final. Então, ele queria prender todos os judeus numa ilha. Enfim. O Mengele também ficou com tanto medo, com tanto horror, ele ficou com agorofobia, ele não saía de casa, quando ele saía ele escondia o rosto com as mãos, e a mulher dele falava, olha, tu tá, né, dando na vista, todo mundo vai ver que tu tá se escondendo de alguma coisa e vai achar estranho. E ele desenvolveu um tique, uma coisa assim, que pelos médicos é chamado de benzoar, que eu nunca tinha visto, que ele ficava mordendo as pontas do bigode, e ele teve que passar por uma cirurgia no reto, pra conseguir tirar as bolas de pelo igual os gatos, sabe? Eu achei isso tão hilário, porque olha isso, né? E, então, ele fez essas cirurgias plásticas, estéticas também. Todo mundo notou que ele tava bem mais novo, ele se submeteu a isso pra conseguir, né, fugir. E é muito engraçado, porque ele morreu em 70 em alguma coisa? 79, eu acho. Olha quanto tempo ele viveu aqui no Brasil, em São Paulo, e morreu afogado na praia de Bertioga. Então, imaginem, né? Olha o que o cara fez, e todo mundo que conhecia ele disse que, nossa, não dá pra dizer que ele era um assassino sanguinário, que tudo que ele fez foi porque o Hitler mandou, porque ele também era um nazista, a mango do Hitler, e ele só tava obedecendo ordens, mas, não, outras pessoas já falaram que basta tu conversar um pouquinho com alguém que tem ideais nazistas, que tu já vê que a pessoa é completamente nazista. Não tem essa de, ah, estava só cumprindo ordens. Ele ficou lá no cargo porque ele quis, ele fez as experiências porque ele quis. E, então, o livro vem com essa premissa de o último nazista, mas no final, no último capítulo, eles falam, não, ele não foi o último nazista, porque quem sabe, olha quantos fugiram. Não se sabe se o Hitler conseguiu fugir, essa é uma história que tem até um programa no Discovery, que é Caçando Hitler, porque ninguém tem certeza. O que aconteceu? Muitos fugiram. O Hitler falam que ele forjou a própria morte ali, botou os restos mortais de outras pessoas, e fugiu também pra Argentina. E tem vários indicativos disso. Agora, não sei se é real, se não é. Vários outros também conseguiram fugir. É que, claro, desses comandantes da SS, foram poucos, né? Porque a maioria foi julgado, mas imaginei, tem muitos. Não é só o Goren, o Himmler, o Albert Speer, não são só esses. Teve muito mais. Às vezes eu assisto alguns documentários e eu penso, nossa, nem sabia da existência daquele ali, porque tinham vários campos de concentração, tinham várias subcategorias. Então, ele definitivamente não deve ter sido o último nazista. E é uma história bem estranha, bem tensa. Imagino pros descendentes dele se ficaram aqui no Brasil, né, ou não. Então, esse vídeo até se estendeu demais. Desculpa aí, pessoal, pra quem ficou até agora comigo. Muito obrigada. Se eu falei alguma bobagem, escreva aí no comentário. Se tu já leu esse livro, me conta também. Até mais, com mais informações. Tchau, 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 tchau.